Abertura Olá, muito boa noite, Radar tá só começamos, seguindo aqui até as 7 da noite e pra acompanhar tudo também, dá pra acompanhar tudo também pelo site da TVE que é o tve.com.br. Já deu aquela passadinha lá nas nossas redes sociais? Então passa lá no nosso Facebook e também no Twitter e manda o teu recado pra gente com a hashtag RadarTVE. Hoje tu vai conferir por aqui duas entrevistas muito legais, eu converso com o pessoal que tá organizando o Fender Day, aliás o Fender Experience que vai acontecer no próximo final de semana, eu falo também com a Valéria que é da Rádio Graviola lá do Rio de Janeiro que tá lançando uma coletânea só com artistas independentes. Também tem aquelas dicas pro final de semana que tá chegando e é claro, som ao vivo, nossa convidada de hoje é a rapaziada do Terminal 470. Vamos que vamos, sobe o radar. E aí E aí Uau Terminal Terminal Uau 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 Medo de sentido, de não ter mais amor, de ter que me opor E me tornar traidor, ser questionado e banido Superado, ofendido, um mero desconhecido, passando despercebido Fé e coragem que terminam A dor e o medo não me inspiram São os erros que ensino e só não aprendi Quem não tenta e não vai desistir se render a frustração Perder o sentimento e cair em depressão Sentir medo da vida, dos loucos, da vila Cair e jogar, mão na vida, ficar Aparada complica quando o medo venceu Os teus próprios problemas, tu mesmo perdeu Família, dinheiro, coroas, parceiras Na falta de tempo, esses são os seus dedos Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Medo de quê? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Medo de você ter medo de ver a real e ficar na moral Coitado, nem viu, tá parado O medo te invade quando vê que não dá Quer largar, esforçar, se deixou dominar Sei que a vida tá curta, então viva a destruta O sentimento de curta e não deixa ir à luta Medo de acordar e ver que nunca fez nada E ter uma na sua frente e ficar na beirada É aquela que faz você te rouba atenção Mas se cala, se afasta, não mostra intenção Quer mandar se catar seu ingrato O patrão quer surrar sem botar em jogo o cinturão Se assusta na busca da felicidade Reprova pra fora a intensidade O amanhã é de Deus, mas se hoje já valeu De coragem, é dos meus, que nada se perdeu Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? Do que você tem medo de quê? Medo de quê? É dos meus, não tem medo de mais de pago da realidade Você não pode desimitar, você tem gente É estímulo, somos todos os vencedores Menos que isso, não é derrota Terminal, 470 Satisfação total Muito bem, essa é a Terminal 470 Rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez Tudo certo? Salve, salve, tudo certo Boa noite pra todo mundo aí Curtindo o radar Legal, legal A galera vai ficar por aqui fazendo a nossa trilha sonora Tem novidade da 470 chegando na área Mas antes eu vou bater um papo aqui com o meu parceiro Rony Tridat, que é lá da equipe da Open Stage Também o Nando Mello, que é representante da Fender Brasil Aqui no sul do país Eles estão organizando, junto com a Open Stage Nossa grande parceira aqui do radar O Fender Experience Que é uma continuação do Fender Day também Que já aconteceu na semana passada Lá na Open Stage, ano passado aconteceu também E esse ano, com novidades Vão ter guitarras réplicas Como essa que o Rony tá aqui, ó, segurando Baita guitarra, né? Baita guitarra, cara Essa aqui é a estrela da festa lá É a estrela da festa, Nando, tudo certo? Tudo bem, boa tarde Essa estrela é a signatura do Jimi Hendrix Que a gente lançou esse ano Voltou à produção e lançou esse ano no Brasil E a Open Stage tá realizando mais um evento Tá chamado Fender Experience Em homenagem ao próprio Jimi Hendrix Mas lá vai ter toda a linha de guitarras da Fender Das marcas da Fender também Que são do grupo Como Squire, Jackson, Gretch Uma grande exposição de guitarra e de amplificadores também A gente tá transportando a parte de Fender Da loja da Open Stage Pra um outro lugar No domingo, um ambiente agradável De passeio também, né? Estão todos convidados Vai estar acontecendo lá no Viva Open Mall Que fica próximo ao Shopping Iguatemi Né, Rony? Isso, na Nilo Peçanha Na Nilo Peçanha, né? Na Nilo Peçanha, né? Um espaço bem legal, bem aberto ali O pessoal vai poder ficar bem à vontade lá Pra experimentar as guitarras Vão estar em exposição Ainda vão curtir um show lá, né? Sim Fora essa, vamos falar do show daqui a pouquinho Mas fora essa guitarra, vai ter outras Vai ter a réplica do Eric Clapton também Que eu sei que tinha lá pela Open Vai estar lá? Então, todas as linhas da Fender Vão estar representadas lá As Custom Shop, as Signatures As modelos Mexic também, mexicanas Então, pra todo o gosto, né? Eu sei que uma Malmsteen vai estar lá, com certeza Sim E as Hendrix, que são a atração da festa Mostra a assinatura ali Vira ali pra nós, Rony Ali, ó Qual que ele vai? Qual câmera vai? Ali, ó E em cima ali tem, ó Autografado Mostra ali a plaquinha também Vira um pouquinho ela Ali, ó Que legal, cara Na realidade Olha, o Hendrix, quando ele usava essa guita Na realidade, ele usou ela invertida, né? Depois a Fender fabricou Como é que é a história dessa guita? Não, na realidade É muito mais comum, né? O destro, né? Sim 99,9% da população Então, a linha de produção saiu assim Invertida, mas pra destro E é o que a gente tem aqui no Brasil Ainda tem o modelo pra canhoto também Mas o que nós temos hoje é pra destro Legal E a atração musical Vamos falar, então, né? Que já que são guitarras da Fender, né? E a gente trouxe aqui a estrela que é do Jimi Hendrix Nada mais justo que convidar o Hendrix Experience pra tocar, né, cara? Tudo a ver, né? Tudo a ver mesmo Nossa, sonoridade É isso aí, né? Não adianta Tá certo Vai ser muito massa Pra quem não sabe, a Hendrix Experience São os irmãos Hendrix, né? O Fred Hendrix O Nando Hendrix O filho do Fred Que é o Eric Hendrix Que é um guri novo de 19 anos Virtuosíssimo Nova geração Nova geração do rock de Porto Alegre Então, nada melhor do que lançar a guitarra do Hendrix Com pessoas que fazem esse tributo pra o Jimi Hendrix Legal Obrigado pela presença Parabéns mais uma vez por essa iniciativa É legal E vai ter baixos também lá, né? Certeza Toda linha Baixo, violão, Fender Vai estar tudo lá A iniciativa da Open Stage, né? Que é a loja que tá apoiando Não, tá realizando esse evento Eles estão de parabéns por topar essa parada E tem uma promoção Pra os primeiros que chegarem Não tem, Rony? Vai ter, né? Isso mesmo, cara Primeiros 20 guitarristas que chegarem lá com a sua Fender Lá pra mostrar pra gente Porque justamente a ideia do evento é isso, né? É a gente ter essa troca de ideia Sobre a Fender que tu tem A Fender que o cara tem Enfim, é um grande encontro dos Fenders, né? Tu chegar lá com a tua Fender Tu leva o encordamento e a troca na hora ali E de baixo também, né? Isso, os primeiros 20 guitarristas E os primeiros 5 baixistas Que levaram os seus instrumentos da Fender no evento Vão ter lá a troca de corda na hora gratuita Legal Obrigado, Rony, pela presença, Nando Valeu Valeu mais uma vez Mais uma vez Vamos curtir então agora o som da Andrews Experience A atração desse evento que vai rolar no domingo Lá no Viva Open Mall E aí Do you know you are a little heartbreaker? Foxy Foxy You know you are a sweet little heartbreaker? Foxy Foxy I wanna take a hug E aí então a gente vai pro intervalo ao som da Terminal 472, né? E aí então a gente vai pro intervalo ao som da Terminal 472, né? Na volta tem um bate-papo com o pessoal da Rádio Graviola Fica por aí Vamos embora Isso é Terminal, rapaz O clima tá estranho, o clima tá esquisito, mas a rapa tá de festa no recinto, o vagabundo subiu, o outro vai descer pra fazer, a cabeça sacudir pra beber, saca só, saca só! É natural na quebrada, sexta-feira tira uma onda e se fecha com a rapa Fica esperto, sempre no correto, onde tá tranquilo, o tumulto tá por perto Antes de subir a tiazinha pisou, os acabuntos se estranharam e o tumulto fechou O era não baixou, e agora o clima tá estranho, a vida os moleque que é pra não ficar no campo De bobeira não dá, bagulho pode passar, deixar do jeito que tá, melhor nem comentar Cada qual seu lugar, tem que se desdobrar, na malandragem ficar Eu já cheguei na 14 e agora eu vou subir na Rá A tiazinha do beco avisou, avisou, é que hoje o bicho vai pegar A tiazinha do beco avisou, é que hoje o bicho vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Já foi dado o aviso, tá rolando o perigo A tiazinha do beco me assoprou num ouvido Que é pra ficar esperto que ela ouviu falar, que os vagabundo de lá, vinham pro lado de cá E eu não tô nesse espolo, mas não posso dar boi Quem não ouve, com o selo já era, já foi Deixa falar quem quiser, não conta o que há Isso é bom pra provar quanto vai custar De ouvido a ouvido, se faz perigo Mulher bandida tem seu estilo Faz do buchiche o seu maior bico Tiazinha velha não dá um pedido Quando o bicho pega, escracha o seu grito, não gela no susto, não Louco, louco, é bomba no beco, ó, bicho solto Aí, ó, 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 bicho solto A tiazinha do beco avisou, avisou É que hoje o bicho vai pegar A tiazinha do beco avisou, é que hoje A tiazinha do beco vors Na tiazinha do becowartou,세que, molécula, bicho solto Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosa, sim, né? Eu fico muito agradecida Inclusive a todas as pessoas Que participaram Do financiamento coletivo E a coletânea, na verdade É uma das recompensas Da campanha De financiamento coletivo E acabou ficando tão bacana Que ela tomou uma proporção maior Como foi fazer? A gente, como já tocou muito Artista independente A gente pegou os artistas De 2015 Independentes que passaram pela rádio Fez uma triagem Chegamos em 700 Dos 700 que a gente contactou E teve resposta positiva Desde qualidade de gravação Até documentação necessária Para poder entrar numa coletânea E tudo Liberação dos direitos Liberação dos seus, essas coisas A gente chegou em 180 Desse 180 foi uma lenha Tirar 30 Na verdade a gente ia fazer um disco Aí ele virou duplo Porque realmente é muito difícil É muita qualidade Os artistas A cena independente brasileira Está, enfim Cada vez maior Os modos de produção Hoje são totalmente diferentes Então a gente tem muita produção De muita qualidade E todos os artistas Estão de parabéns Porque não é fácil produzir Então a gente está junto E a Rádio Graviola Ela existe para isso Porque a gente está produzindo bastante Mas precisa ter onde mostrar E aí vem o braço Veículo de comunicação Também Igualmente independente A gente está dando as mãos Com os artistas independentes E com vários projetos E programas voltados Para esse universo A gente viu aqui Eu estou vendo aqui Um pessoal que já passou Estou aqui pelo radar Supercolisor Que é lá de Manaus Da Amazônia Manaus É legal A gente também aqui A gente prima aqui Pelo Independente também Sim E assim Na verdade Como é que é construído Esse repertório da rádio A gente tem uma adesão Bastante grande Das bandas Mandam muito material Mas a gente garimpa Então assim É uma via de mão dupla A gente faz muita pesquisa E por exemplo O Supercolisor Que você citou Eu descobri Então assim Descobri Quando eu tinha acabado De lançar o disco Eles estavam Não vou dizer começando Porque já tinha uma carreira Isso aí até Não posso falar Mas eles tinham acabado De lançar o disco Eu ouvi, gostei E foi incrível Porque quando eu coloquei No programa Logo em seguida Eles começaram A aparecer em vários lugares Eles estão em São Paulo agora Estão fazendo um trabalho Bem bonito Estão crescendo bastante Interessante Que eles tenham vindo aqui também Porque sabe Quando você tem um orgulho De ter descoberto Uma banda lá Claro Do Amazonas E que daqui a pouco Está no cenário nacional Inclusive aqui No outro extremo Então a gente tem Bastante orgulho A gente vai continuar Cada vez mais Ampliando os espaços E agradecendo Também quem dá espaço Para a gente Ampliar o espaço Para dar espaço E assim a gente vai indo A bola de neve Que é necessária Para a cena independente Obrigado Val Parabéns pelo projeto Eu que agradeço Vocês aqui Pela oportunidade De falar Sobre o projeto Da rádio Sobre o projeto Da coletânea E divulgar Enfim Quem tiver Curiosidade De conhecer o trabalho Da Rádio Graviola www.radiograviola.com Curte a página Do Facebook Também Aliás A gente vai ficar A coletânea Parênteses Ela não está à venda Ela só vai ser Distribuída Via promoções Então é legal Curtir a página Da rádio No Facebook Rádio Graviola E para ficar Por dentro Das promoções E participar De sorteios Enfim E conhecer o trabalho Da gente Legal A gente tem Três CDs Para sortear Então fica ligado Daqui a pouquinho Eu vou falar Como é que vai funcionar Isso agora Vamos de som Rapaziada Vamos lá Terminal 470 Obrigado Val Música do single Que estamos lançando Sabadão No Panamapub Com de som Vamos embora Salve salve Yeah Terminal 470 Me desdeseja Tudo de bom De bom De bom De bom Tudo de bom Muita paz No coração Eu quero Tudo de bom Pra quem prega A união Espero Tudo de bom A vida não passa Em vão É certo Tudo de bom De bom Se traz paz do coração Chega junto Irmão Se tá pela zoação Chama outro pra função Minha pegada é bondade Buscar prosperidade Fazer quem tá comigo O sabor e a felicidade Um brinde Um novo dia Que está por vir Bom mesmo é tudo aquilo Que te faz sorrir Se a nega fica alegre Então eu faço o som Se a coroa tá na boa Mesmo sem mansão Minha filha tem saúde Boa educação Meus amigos São sinceros Mó satisfação Pra quem é Pra quem quer Pra quem faz Pra quem traz União Vibração Muito amor É o que eu quero Quero Muita paz no coração Eu quero Terminal Tudo de bom Pra quem prega A união Espero Tudo de bom A vida não passa Em bom É certo Tudo de bom De bom De bom De bom De bom E pra quem faz Um som Chega E curte o lado bom Pra quem tá do lado E pros parceiros Sangue bom Pra quem quer lutar E revolucionar Pra quem segue A vida e não se cansa De lutar Tudo de bom Muita paz Muita paz no coração Eu quero Tudo de bom Pra quem prega A união Espero Tudo de bom A vida não passa Em bom É certo Tudo de bom De bom De bom De bom De bom E pra quem faz Um som E curte o lado bom Pra quem tá do lado E pros parceiros Sangue bom Tudo de bom É pra quem quer lutar E revolucionar Pra quem segue a vida E não se cansa De lutar Tudo de bom Muita paz no coração Eu quero Tudo de bom Pra quem prega A união Espero Tudo de bom A vida não passa A vida não passa Em bom É certo Certo Tudo de bom Yeah Oh De bom De bom De bom De bom De bom Isso aí Terminal 470 Duplo M Duplo da Fidelic Andre Peralta Na batera Março Jando no baixo DJ Ita Isso é terminal Rapaz Brigadão Tamo aí Aham 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 Tudo muito bom Tudo muito bem Tá aí Esse é o Terminal 470 Que tá aqui lançando o single Tudo de bom Vai fazer parte da coletânea Que tá vindo por aí Né Fidelix Certo Certo É Fidelix É Fidelix Fidelix Hoje se acertamos Hoje se acertamos É o seguinte Esse som aí Se chama Tudo de bom Que a gente tá divulgando aí Que é o single E esse single Ele cede um EP Que vai se chamar Coletivo Né Então A gente tá Nessa divulgação E no dia 23 Lá no Panamá Pub No Panamá Estúdio Pub Ali na Zé do Patrocínio 963 A gente vai tá Fazendo o lançamento Desse single Como é que foi a gravação Desse single Com banda DJ Como é que foi Esse processo de gravação De vocês Ah o processo de gravação A gente já vem Nessa ideia De misturar sons De misturar sonoridades E agora a gente pegou O funk como referência O funk É a Soul Music E quem produziu Foi esse Esse cara aqui Que tá aqui atrás O Março Ojeda O Março Ojeda Que tá na produção Com a gente Onde vocês gravaram? A gente gravou No home studio Na casa do Março Ojeda Na casa Hoje em dia Graças a Deus A gente tem Hoje capacidade Né A tecnologia Nos possibilita Como a gente tava vendo Ali a rádio graviola Né cara Que tá em todos os lugares É uma rádio web É uma rádio totalmente independente A tecnologia tem essas coisas Graças a Deus Hoje a gente consegue Antigamente Há 10 anos atrás Era muito Mais difícil A gente conseguir isso A gente tem uma facilidade De fazer o próprio disco Fazer a produção A pré-produção Dentro de casa Como é que tá o corre De vocês Vocês vão lançar Até o final do ano O disco vai sair O EP Né É Até dezembro A gente espera Que o EP saia Né A gente espera não Vai sair Até dezembro E aí em 2017 A gente pretende Estar já fazendo O disco Né Aí saiu o disco É isso aí Legal Vamos reforçar o convite Então pra quem tá em casa É sábado Né No dia 23 Lá no Panamá Estúdio Pup Que fica ali na Zé do Patrocínio Qual o número? É 963 Além do terminal Vai ter o M Reis Também vou ressaltar Outras atrações M Reis Soprando MCs DJ Alex Menino E DJ Eita Botando som pra Rapa também Chega lá Vai ser bem legal Acho que é uma casa Que tá abrindo espaço pro rap A gente tem que chegar Aproveitar Porque Não são todas as casas Que tem em Porto Alegre Com esse segmento Né Então vamos chegar A casa é bonita O espaço é bem localizado também E já aproveitando Já aproveitando Eu quero convidar Pra terça-feira Nessa próxima terça-feira A gente vai estar fazendo Um som lá no Teatro Renascença Junto com Nosso parceiro Duda Fortuna Né No show Notas de Acidez Né Vai estar rolando Uma parada bem bacana Queria deixar um salve Pessoal da Alva aí também Que tá sempre com a gente Sempre apoiando E dar um salve Pessoal da comunidade Da Bom Jesus aí Que tá na sintonia Certo? Afinal 470 É o ônibus da Bom Jesus Que a rapaziada Sempre pegou a vida inteira Muito peguei esse aí também Galera Galera Obrigado pela presença De vocês aí Mais uma vez Bom show lá no sábado Encerramos ao som Da charlutaria da esquina Os caras tocam logo mais Às 10 da noite Lá no Espaço Cultural 512 Estamos de volta amanhã Ao som do Nado Entre Gigantes Nossa reprise hoje Meia-noite e meia E vem aí O segundo edição Tchau 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 Tchau